...elefantes se beneficiam muito por viver numa comunidade tão unida. As vantagens óbvias de viver numa sociedade desse tipo são a defesa dos jovens, sua instrução e a defesa do grupo contra predadores. Imagine a ansiedade e a preocupação constantes desta jovem fêmea quanto ao filhote. Ela age ao menor sinal de um predador, digamos uma hiena. E às vezes as hienas chegam a arrancar as caudas dos bebês, pois os predadores podem ser uma ameaça real. Outra vantagem de viver em grupo é que o grupo todo ajuda a criar os filhotes. E na sociedade dos elefantes é surpreendente o tempo gasto pelas jovens mães no cuidado com os filhotes. Elas ficam totalmente fascinadas. Tecnicamente são conhecidas como mães aliadas no mundo biológico, mas também podemos chamá-las de tias. Elas ficam ao redor dos filhotes cuidando deles constantemente. É claro que se ficar preso na lama ou coisa parecida, um bebê precisa apenas fazer um leve protesto para obter uma grande resposta do grupo, provavelmente encorajada pelas mães aliadas. Uma tentativa frenética de salvamento por parte da família capturada por Derek e Beverly Gilbert, que filmam A Vida Selvagem, mostram como um filhote é precioso. Quando muito, a mãe dá à luz apenas uma vez a cada quatro anos. Em momentos de crise, a família depende da experiência da fêmea mais velha e mais sábia, a matriarca. A Vida Selvagem 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 Obrigado.